Ela me disse que ia embora, eu nem acreditei Pensei que fosse emoção por tudo que eu causei Estou sozinho aqui, sozinho sem ela Ela foi embora, me deixou sem chão Perdido aqui, não sei aonde Levou minha alegria, parte do meu coração Pra um réu cair Tiago Jonathan Ela me disse que ia embora, eu nem acreditei Pensei que fosse emoção por tudo que eu causei Estou sozinho aqui, sozinho sem ela Ela foi embora, me deixou sem chão Perdido aqui, não sei aonde Levou minha alegria, parte do meu coração Pra um réu cair, sem ela aqui Eu estou perdido, vida sem sentido Dói meu coração, eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa para ela voltar Alguém me ajuda a encontrá-la e traga de volta pra casa E só assim, só assim Para ela voltar Dá um help aí, sem ela aqui Sem ela aqui, eu estou perdido, vida sem sentido Dói meu coração, eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa para ela voltar Dá um help aí, eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa para ela voltar Não sei chorar Uh, oh 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 Uh, oh 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 Uh, oh 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 Uh, oh 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 , oh 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 Cláudio Helfer aí Tiago Jonata Uh, oh 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 Uh, oh oh Uh, oh oh Tiago Jonata Tiago Jonathan A CIDADE NO BRASIL